Música Pessoal, é na beira do fogo que a gente começa hoje o nosso terceiro episódio aqui no Uruguai Depois uma caçada de cachorro fantástica no episódio número 2, quem não conferiu confere lá Que foi um momento de muita adrenalina Então hoje a gente vai iniciar uma caçada noturna, a gente agora está fazendo um assado aqui Ao estilo uruguaio, numa trempe, na lenha E hoje a gente vai trazer uma novidade para o canal que são os usos das térmicas, dos monóculos térmicos Para fazer a localização desses animais lá no campo Então a gente vai fazer agora essa refeição, vai esperar um pouco até por volta de 10 e meia, 11 horas da noite E aí a gente vai então atrás aí do servoaxis e do javali logo mais Então bora lá, acompanha a gente aí E ela estava sola ou a chancha? Para mim não Não? Não, não Eu um pouco gritava no rumo, porque tinha mais gente, tinha mais problemas É difícil de cantar sola E você acha que o Axis estava sola? Estava Solo? E você acha que o Axis está na prova? E aí 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 Boa Boa Mariquinho que fez o feijão, fez a carne, tem que estar com essa ovelha, tá boa? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Aí, olha a lebre, olha como é que o bicho fica nesse material da Infray. Deixa eu mostrar pra vocês com a lanterna agora como é que ela fica, bora lá. Olha lá a distância dela. Já correu. Show, né? Nós estamos aproximando os axis agora devagarinho. Marquinhos vai tirar de térmica. Marquinhos vai tirar de térmica. Onde está o cérebro aí? Ei, Mariquinho, onde está o cérebro aí? Onde está o cérebro? Música 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 Cadê? Hein? Tá aí? Morto? Aqui o vilhotinho, Marquinhos Aqui, ó Música 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 Ah, machito! É dele, é. Olha aí, Pedro. A mãe dele tá lá, ó. Vai. Aí o Axis, ó. Olha a foto, ó. Aí, ó. Tiro ótimo de paleta, Marquinhos. Eu comentei com relação ao chifre, ó. Nessa época, normalmente em fevereiro, março, ele perde esse chifre, né? E ele começa a reconstruir. Então, ali pra novembro, dezembro, esse chifre já estaria pronto. Um belíssimo animal aí. Lindo, lindo, lindo. Enorme. Perfeito. Valeu, Marquinhos. Valeu. Olha aí. Olha ali, ó. Não, o tamanho dele tá lá, ó. Tamanho? É. É um outro tipo de veado esse aí. Esse é um veado nativo do Uruguai, que esse é proibido matar, né, Marquinhos? E aqui, de novo, a gente tá com uma... Um animal exótico, né? Invasor. Então, bora lá. Que tiro! Show. Aí, eu dei mais um tiro lá em cima. Um aspado grande daí. Vamos ver se eu chamo lá. É um boi, né, Marquinhos? Oh, pô. Ahn? Que bicho bonito, né? Ele não morreu na hora, né, Marquinhos? Ele correu pra cá. Olha aqui, mano. Ahn? Estão gritando lá. Ahn, eu... Vamos. Vamos. Vá. Você está sozinho ou como é que... Não? Que? Não, você está sozinho ou como é que... Então, vamos de parceria. Hum, pesado. Calma. Devagarinho. Ponte na mão. Deixar o carro. Deixar ele aqui. Aí, carregão. Pega a faca aí, Marquinhos. Hum. Vamos jogar a outra? É, vamos procurar a outra primeiro. Vamos jogar a primeira. Vamos. Vamos jogar a última. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto